Canal Cine Cultura apresenta Matilda Antes e Depois 27 anos depois, hein? O Canal Cine Cultura leva os espectadores a uma jornada nostálgica ao explorar como os personagens adoráveis desse filme de fantasias e comédia americano evoluíram ao longo das décadas. Matilda foi lançado originalmente em 1996 e agora, 27 anos depois, podemos refletir sobre como esses personagens icônicos cresceram e também como se transformaram. O filme Matilda, baseado no livro homônimo de Rothal, conta a história de Matilda, uma garota inteligente e dotada de poderes telecinéticos. Ela enfrenta desafios em sua vida, especialmente com a sua família disfuncional e também a diretora tirana da escola em que ela estuda, a senhorita Churchbull. Através da sua inteligência, coragem e determinação, Matilda supera obstáculos e encontra um novo lar e também uma família amorosa. Nesse especial, o Canal Cine Cultura revisita os personagens principais e explora como eles se parecem agora, 27 anos depois do lançamento do filme. Podemos descobrir como Matilda, interpretada por Mara Wilson na época, se desenvolveu e como a sua vida mudou desde então. Além disso, também podemos observar o desenvolvimento dos outros personagens dessa trama maravilhosa. Ao longo do especial, serão mostrados trechos do filme original e entrevistas com o elenco, tá? Dando aí aos espectadores a oportunidade de reviver momentos marcantes e ouvir as histórias por trás das câmeras. Serão destacados também os pontos altos do filme e a influência duradoura que ele teve na cultura popular. Desde já eu peço para que você possa deixar o seu like aqui no vídeo, compartilhar com seus amigos e também, claro, se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo especial como este, beleza? Vamos lá! Começar falando sobre a Davide, conhecida no filme como Jennifer Honey. Temos uma atriz americana aqui que retrata a personagem de professora de Matilda, uma jovem doce, amorosa e também bondosa. Ela teve participações em séries de televisão e também em filmes como The Morning Show, Paranoia, Treze Fantasmas, Ode e outros mais. Ela nasceu em 11 de agosto de 1965 e aos 57 anos de idade, ela mantém a sua aparência radiante e encantadora. Vamos ver! Jacqueline Stager, conhecida como Amanda Tripp no filme. Talentosa atriz, também antropóloga americana. Além do seu papel em Matilda, ela também participou de filmes como Hermosa e Dennis, o Pimentinha 2. Nascida em 26 de dezembro de 1986, atualmente a atriz tem 36 anos de idade. Vamos ver como que ela está hoje. Agora a gente fala sobre o Brian Levson, que interpretou Michael Woodward. Ele é um super versátil ator americano, que conquistou o reconhecimento tanto no cinema quanto na televisão. A sua carreira teve início com uma aparição no filme 2, em 1990. Nascido em 27 de outubro de 1982, ele agora tem 40 anos de idade. Agora a gente fala sobre a Zinnia Woodward, cujo papel foi interpretado pela renomada atriz americana Rhea Pearman. Ela também é reconhecida mundialmente por sua icônica atuação como Carla Tortelli na popular série Cheers, tendo conquistado 4 prêmios Emmy ao longo de sua carreira. Nascida em 31 de março de 1948, ela celebra os seus 75 anos de idade. E esse cara aqui, hein? Ele é demais, é ou não é? Danny David, que trouxe vida ao personagem Harry Woodward, um aclamado ator, comediante e diretor de cinema americano. Ele ganhou destaque por seu papel como Louis de Palma na sitcom Taxi, o que lhe rendeu um globo de ouro e também um Emmy. Nasceu em 17 de novembro de 1944 e ele agora tem 78 anos de idade. Vamos falar agora sobre a Pam Ferris, que interpretou no filme a Agatha Trinchubo, uma talentosa atriz galesa que deixou a sua marca na indústria, hein? Ela é especialmente lembrada por seu papel principal na série de televisão britânica Dirty Buds of Me, onde interpretou Malark. Além disso, ela também desempenhou o papel de Tia Mark em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Nascida em 11 de maio de 1948, ela agora tem 74 anos de idade. Muito bem, seguindo por aqui agora, vamos falar sobre o Paul Rubens, famoso por seu personagem Perry Herman, versátil ator e comediante americano, hein? Seu talento e carisma o levaram a conquistar o Globo de Ouro e também o Emmy por sua participação na série Taxi. Ele nasceu em 27 de agosto de 1952. Ele celebra os seus 70 anos de idade com muita vitalidade. Muito bem, agora a gente fala sobre o Jimmy Carrs, conhecido como Bruce no filme. Ele iniciou a sua carreira como ator antes de seguir novos caminhos, né? Ele fez parte também do elenco do filme O Cantor de Casamento em 1998, onde interpretou a criança estudiosa no bar. Ele é nascido em 26 de julho de 1984. Portanto, neste momento que o vídeo é publicado, ele tem 38 anos de idade. Próxima da lista é Spencer Cook, cujo papel foi o de Hortência no filme. Talentosa atriz e escritora americana, que também muito contribuiu para várias outras produções. Ela é nascida em 19 de julho de 1984, portanto agora, neste momento, está com 38 anos e assim está sua aparência. Double, conhecida como Lavender no filme. Atriz americana que também possui formação em psicologia, olha só que legal. Ela também participou de filmes como Mercia in the House e continua a contribuir para a indústria cinematográfica. Nascida em 21 de agosto de 1986, ela agora tem 36 anos. Vamos falar dela agora, né? A nossa protagonista, Mara Wilson, que interpretou a adorável Matilda no filme. Atriz, escritora, dramaturga, atriz de teatro também, dubladora americana. Ficou conhecida ainda criança por seus papéis em filmes como Mr. Dubfire e ainda Milagre na Rua 34. Após uma pausa na atuação no ano 2000, ela retornou em 2012. Nascida em 24 de julho de 1987, ela agora tem 35 anos. Beleza, hein? Está demais esse vídeo, né? Vamos lá, vamos seguindo. Vamos falar sobre o Craig Lamar, conhecido como um colega de classe de Matilda no filme. Talentoso ator americano também. Só que ele é mais conhecido, gente, pelo seu papel como Steve, na série Malcom no Meio. Não sei se você se lembra dela. Atualmente, ele se dedica ao designer e fabricação de joias. Olha só que legal, hein? Mudou radicalmente de carreira, né? Nasceu em 19 de março de 1989 e agora está então com 34 anos. E para finalizar a nossa viagem de hoje pelo filme Matilda, Sarah Magdalene. Ela interpretou a jovem Matilda no filme, né? Ou seja, a Matilda mais jovem aí na trama. Atriz americana, super talentosa ela, viu? Nasceu em 20 de dezembro de 1989. Portanto, nesse momento que o nosso vídeo está sendo publicado, ela tem 33 anos. Bom, sinto, mas preciso ir embora, né? Chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Ah, que pena que acabou. Mas, em breve estaremos de volta. Obrigado, valeu demais. Te agradeço imensamente por você dedicar um pouco do seu tempo para assistir a esse vídeo, tá? É muito gratificante saber que você gostou do conteúdo apresentado. Você que está sempre aqui, sempre volta para ver os vídeos de novo. Se você puder, não se esqueça de deixar o like também, tá bom? Isso ajuda demais o nosso canal. Ajuda aí a gente a continuar trazendo sempre conteúdos interessantes para você. Beleza? Ah, além disso, se você ainda não for inscrito, por favor, né? Considere se inscrever para você receber novas notificações sempre que lançarmos novos conteúdos por aqui. Dessa forma, você vai ficar sempre atualizado, né? Sobre os nossos conteúdos mais recentes e não vai perder nenhuma novidade. Aqui no canal Cine Cultura, o nosso objetivo é esse, gente. É proporcionar entretenimento, informações e momentos de diversão para todos vocês. Muito obrigado por você fazer parte dessa comunidade e esperamos que cada vídeo traga alegria e inspire o seu dia. E lembre-se, seu apoio é fundamental para continuarmos produzindo conteúdos que você aprecia. Valeu demais, obrigado e até a próxima. Tchau!